Vai fazer um ano mais ou menos Moreninha que eu te conheci Para mim foi um grande desgosto Quando lá do meu bairro eu saí Tanto tempo que faz bem me lembro Dos sagrados que eu a recebi Hoje me vejo tão desprezado A esperança que eu tinha agora já perdi Eu entrei no salão de dentro A visão mais linda que eu vi Foi de uma morena trigueira Mas não era a família daqui Eu cantei um pecinho pra ela Ela fez um arzinho de rio Ela acompanhou eu na sala Com os olhos ligeiros que nem tampa ali Eu achei a morena elegante Só por ela saber se vestir Enfeitada de botão de vidro No vestido azul cor de alí A morena ganhava das flores Florecida no mês de abril Parecia um céu estrelado Quando resplandece por todo o Brasil Eu queria ser um cravo-chita Para me tornar no seu jardim Pra sentar pertinho da sussena Quando a rosa deixasse de mim Pra ver flores da minha esperança Vejam só da distância que eu vi O amor é só pra quem tem sorte Começa de pouco e depois não tem ninguém Obrigada